Meu nome é Luiz Valério Peixoto Célios Filho e eu sou secretário do curso de Odontologia. Eu sou Simone Tinermes, diretora da Unidade de Apoio Pedagógico do Centro de Tecnologia. Oi, meu nome é Carolina, essa é Eduarda e nós somos acadêmicas do curso de Fonoaudiologia aqui na UFSM. Meu nome é Igor Bertoncel Barbosa e estou falando de mestrado em Engenharia Elétrica pelo programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica. A minha dica para eles é que estejam atentos às redes sociais da UFSM, dos seus cursos, para poderem terem todas as informações que forem precisas, para poder aproveitar da melhor forma a entrada aqui da universidade e poder desfrutar de tudo que vocês vão ter agora, que vai ser oferecido para vocês. Acreditem, renovem suas energias e tenham muito foco com os estudos neste ano. Nós vamos ter um ótimo ano leitivo. Eu diria os calouros para aproveitarem todas as oportunidades que a universidade tem a oferecer, seja no ensino das disciplinas ou em atividades extracurriculares, com ênfase em grupos de pesquisa, em empresas júnior e atividades de extensão, incluindo os movimentos dos dentistas. Sejam muito bem-vindos à UFSM, um ambiente lindo, maravilhoso. Curtam todos os momentos, porque sou suspeita para falar, mas aqui é a melhor fase da vida. Tem muita coisa a ser aproveitada, então venham que a gente e toda a instituição espera por vocês.